Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Alos, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números fechados. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 152% de 312.448 para 787.642, um ganho de 475.193, lucro bruto subiu 146%, lucro operacional subiu 221%, resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de menos 2.750 em função de maiores despesas financeiras para um lucro de 73.911, variação de 76.661. E saiu de um prejuízo aqui no 4T22 de menos 16.993 para um lucro de 235.309, variação de 252.303. Margem bruta passou de 76,3% para 74,64%, uma queda de 1,66 pontos percentuais. Margem operacional subiu 4,99 pp e a margem líquida passou de menos 5,44% para 29,88%, variação de 35,31 pontos percentuais. Números bons aqui, porém, observando aí a combinação com os negócios da BR Malls impactaram bem positivamente aqui, 4T23. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 20,6% de 653.000 para 787.642, um ganho de 134.605. Lucro bruto subiu 26,3%, lucro operacional reduziu 16,1% de 217.637 para 182.594, uma redução de menos 35.000. Resultado antes dos tributos subiu 19,4% de 61.907 para 73.911, variação de 12.000. E o lucro do período subiu 893% de 23.682 para 235.309, um ganho de 211.627. Margem bruta subiu 3,37 pontos percentuais de 71,27% para 74,64%. Margem operacional reduziu 10,14 pp e a margem líquida subiu 26,25 pontos percentuais de 3,63% para 29,88%. Números bons, vamos ver alguns detalhes aqui, porque que o lucro foi bem maior aí, vamos lá. A partir daqui do resultado operacional, ok? Importante observar aqui que o resultado operacional fechou menor de 217.637 para 182.594, ok? Tivemos aqui mais despesas, vendas gerais administrativas e outras despesas operacionais também aí. Então, olho nas margens e nas despesas. Com isso aí, houve uma queda no lucro operacional, ok? Resultado financeiro líquido melhorou aqui de menos 155.730 para menos 108.683, menores despesas financeiras. E o resultado antes dos tributos já fechou maior aqui, ó, com uma melhora aí das despesas financeiras. Passou de 61.907 para 73.911. E aqui tivemos débito 3T23, imposto de renda, contribuição social, menos 10.262 para um crédito aqui de 189.834. Com isso, fechou aqui com o lucro de 51.645 e 263.746, atribuído aos sócios de 23.682 para 235.309. Então, aqui é muito importante observar o resultado antes dos tributos, ok? Muito mais do que o lucro aí em função do impacto de imposto de renda, né? Vamos continuar aqui então, vamos ver 2023 contra 2022, vamos lá. A receita subiu 144,1% de 1.111.000 para 2.712.000, novamente aí, impacto da BR Malls. Um ganho de 1.600.000. Lucro bruto subiu 135,3%, lucro operacional cresceu 1.000% e o lucro do período cresceu 2.000% de 155.875 para 3.386.000, variação de 3.231.000. Margem bruta caiu 2,59 pontos percentuais de 72,11% para 69,51%. Margem operacional cresceu 157 pontos percentuais e a margem líquida subiu 110 pontos percentuais de 14,03% para 124,88%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 5,90. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 24,08. Pele abaixo de 10, abaixo de 5, muito bom pele aqui, ok? 4,08, um PL excelente. Então, com base no PL, a ação não está cara. Basta aí continuar trazendo bons resultados, né? Agora que a incorporação aí, BR Malls já foi tudo concluído aí. Então, se 2024 crescer, trouxer bons resultados em relação a 2023, tudo certo. PSR 5,1, um PSR elevado, ok? Porém, sempre levar em consideração o PSR no contexto geral aí, com a receita, com as margens, margens muito boas aqui. Por sinal, né? Então, margens bem elevadas aí. Mas, novamente, né? A questão aí da incorporação da BR Malls acabou inflando aí alguns números, porém, ainda assim, margem muito boa aqui no 4T23, ó. 29,88%. Vamos ver aqui o PVP, 0,99. Está com desconto aqui o valor da ação, ok? Estamos com desconto de 1,3%. Estamos pagando R$24,08 por uma ação que vale R$24,39, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP, abaixo de 1, indica desconto. Então, está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, bom aqui, 24,2%. Um retorno acima de 15%. É um retorno interessante, muito bom aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$14,703,000 para R$13,997,000. Capital social realizado aqui, 3T23 para o 4T23 passou de R$14,739,000 para R$14,747,000. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$13,820,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,2%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$108,683,000. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, ok? Está média para um pouquinho elevada, 1,9 aqui, pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, sendo dívida líquida 3B,892,000 com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 2B,012. E pelo patrimônio líquido está baixa aqui, 27,8%, relativamente baixa, sendo dívida líquida 3B,892,000 com patrimônio líquido de 13B,997,000. Vamos ver aqui a DRM resumida então. Vamos lá. 2022 para 2023, a receita subiu 144,1% de 1,111,000 para 2,712,000. Um ganho de 1,600,000. Os custos aumentaram 166,7% de menos 309,998 para menos 826,888. Um aumento de menos 516,889. Com isso, o lucro bruto subiu 135,3% de 801,321 para 1,885,000. Um ganho de 1,084. Despesas vendas gerais administrativas subiram 193,5% de menos 221,232 para menos 649,372. Um aumento de menos 428,140. Outras despesas ou receitas operacionais aqui passaram aqui 2022 de despesas de menos 165,835 para receitas aqui de 4,084, ok? Uma variação de 4,250,000. Então, isso aqui está impactando bastante aí os números e os indicadores 2023. Então, aqui uma pequena observação. Vamos observar aqui, ó. Num T23, ok? Tivemos aqui, ó. Outras receitas operacionais de 4,405,000, ok? Então, isso aí é um evento não recorrente, né? Aqui, ó. Receitas e despesas não recorrentes. A linha de outras receitas despesas operacionais foi impactada majoritariamente por dois fatores extraordinários ligados à combinação de negócios entre Alliance Sunai e BRMOS. Despesas referentes ao processo de integração e de impacto não caixa referente à contabilização da transação, ok? Então, teve esse impacto aí bilionário, ok? Então, é um evento não recorrente. Então, não vai acontecer aí sempre ou com frequência, né? Então, isso aí trouxe esse impacto muito aí positivo. Um número aí bilionário, né? Então, isso está inflando aí os números, né? De certa maneira. Então, atenção aí. Temos que ver aí a capacidade operacional da empresa. Trazer os resultados com base nas operações da empresa a partir de agora. Isso vai ter um impacto muito grande também aí no 1T24, né? Já que esse número aqui no 1T23, 1 do 1, 2023 a 31 do 3, 2023. Então, isso aí vai ter um grande impacto quando nós compararmos 1T24 contra 1T23, ok? Porém, já estamos cientes aí dos números e do BAC que isso vai trazer, ok? Então, eventos aí não recorrentes. Então, foco nas questões operacionais da empresa aí, após a combinação dos negócios. Equivalência patrimonial teve um ganho de R$ 36.915. Lucro operacional fechou de R$ 469.561 para R$ 5.412.000. Variação de R$ 4.943.000. Resultado financeiro líquido aumentou aqui. Despesas financeiras passaram de R$ 214.344 para R$ 503.880. Uma variação de R$ 289.536. Aumento aí nas despesas financeiras. Resultado antes dos tributos passou de um lucro aqui de R$ 255.217 para um lucro de R$ 4.908.000. Variação de R$ 4.653.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou R$ 2.022.000 com lucro de R$ 222.143 para R$ 3.493.000. Uma variação de R$ 3.271.000 ou R$ 1.472.000. Atribuído aos sócios de R$ 155.875 para R$ 3.386.000. Um ganho de R$ 3.231.000 ou R$ 2.000.000 a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações então. Elas começaram em 2024 valendo R$ 25,75. Com base na cotação R$ 24,08. Uma queda de R$ 1,67.000 ou menos 6,5%. Um ano antes elas valiam R$ 15,90. Com base na cotação R$ 24,08. Um ganho de R$ 8,18.000 ou 51,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 16,28. Fecharam o ano valendo R$ 26,55. Um ganho de R$ 10,27.000 ou 63,1% a mais. Então já devolveu um pouquinho aqui em 2024. Porém continua aqui com um crescimento bem expressivo. De um ano para cá. As variações aqui sendo novamente impactadas pela combinação dos negócios. Então vamos deixar aqui em observação essas variações muito expressivas. Porque novamente foram impactadas pelos negócios com a BRMOS. Porém os indicadores aqui estão bons. Especificamente o PL. Vamos ver o gráfico aqui então. Lá no comecinho de 2023 aqui. Na faixa dos R$ 18,00. Ficou aqui lateral até o final do mês 3. Parte do mês 4 aí subindo antecipando a queda da Selic. Em conjunto aí com a combinação dos negócios da BRMOS também. Criando uma gigante aí né. E passou a corrigir aqui no mês 8. Temores, economia global. História de sempre né. E aqui o rally de final de ano. E ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço. Então dos R$ 24,00 e R$ 25,00. Vamos ver os números aqui. A passagem do 4T22 para 1T23. A receita passou de 312.448 para 621.412. E passou de um prejuízo aqui de menos 16.993. Para um lucro aqui bilionário de 2.974. E aí observamos as outras receitas operacionais. Eventos não recorrentes. E aqui do 1T23 para 2T23. A receita subiu 4,6% para 650.180. E o lucro passou para 152.984. Margem 23,5%. E aqui 2T23 para o 3T23. A receita subiu um pouquinho. 0,4% para 653.000. E o lucro caiu para 23.682. E aqui 3T23 para o 4T23. Já observamos os detalhes. Vamos ver aqui por semestres então. Do 1S 2023 para 2S 2023. A receita passou de 1.271.000 para 1.440.000. Um ganho de 13,3%. E o lucro de 3.127.000 para 258.991. Margem aqui 246% para 18%. Aqui mais realista, né? 2S 2022 para 2S 2023. A receita passou de 585.493 para 1.440.000. E o lucro de 76.364 para 258.991. E do 1S 2022 para 1S 2023. A receita subiu de 525.827 para 1.271.000. E o lucro de 79.511 para 3.127.000. Vamos ver aqui os anos 2021, 2022, 2023. A receita aqui em 2021 estava em 937.676. Passou para 1.111.000. Um ganho de 18,5%. E o lucro de 274.868 para 155.875. Margem de 29,3% para 14%. E aqui já observamos 2022, 2023. A gigante aí que foi criada em função da combinação com os negócios da BR Mons. Números bons aí, indicadores bons. Vamos ver 2024 se ela vai conseguir manter uma excelente performance. Porém, até aqui está tudo certo. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.